Música Se o mundo vai lá pra trás Vou escrever no cartaz A palavra que eu diria Se alguém te desanimar Eu vou correr no colar A reconciliar Se acontecerá o final Ele vai em nosso final A palavra que eu diria Vem o tambor e o dançar Vamos pra rua gritar A palavra que eu diria Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Se o mundo encorrecer Eu vou rezar pra chover A palavra que eu diria Se o mundo vai lá pra trás Vou escrever no cartaz A palavra que eu diria Se a gente desanimar Eu vou correr no colar A palavra que eu diria Se acontecerá o final Se acontecerá o final De entrar em nosso final A palavra que eu diria A palavra que eu diria A palavra que eu diria Se o mundo encorrecer Eu vou rezar Eu vou rezar pra chover A palavra que eu diria Se acontecerá o final Se acontecerá o final Se acontecerá o final Se a gente desanimar Eu vou correr no colar A palavra que eu diria Se a gente desanimar Se acontecer ou não Lembra em nosso quintal A palavra de amiguinho Pega o tambor Pega o tambor e o cansa Vamos pra rua gritar A palavra mudou vida Pega o tambor e o cansa Vamos pra rua gritar A palavra mudou vida A palavra mudou vida A palavra mudou vida A palavra mudou vida Obrigado.